E a Intimus Lingerie tem um recado legal pra você que é presentear nesse Dia dos Namorados. Olha a Stephanie, cada modelo lindo que você pode escolher pra sua esposa, pra sua namorada. E a Nath tá aqui do meu lado e vai dar um recado pra você do Dia dos Namorados, né Nath? Com certeza. Dia dos Namorados chegando e a Intimus Lingerie preparou uma coleção especial pra você que quer ser marcante e sensual. E pra você que quer ter uma renda extra, a Intimus Lingerie também vende no atacado. Você não pode perder essa oportunidade. Aproveita, vem aqui, um atendimento diferenciado, lançamentos e produtos melhores um que o outro. Então, passa aqui, Siqueira Campos. 650. Telefone. 36426 056. Em Birigui, aproveita. Intimus Lingerie pra você presentear no Dia dos Namorados.